No palco da sociedade, onde o ator negro só quer felicidade Representar não foi fácil cem anos de liberdade Pra inglês ver que não foi verdade Te chamam sim, de neguinho Pelé ou então vagabundo Vive as soltas correndo pelo submundo Digam não para o mão na cabeça e tanta repressão Pois onde está o valor, da rainha Pelé, Benedita da Silva De mãe, menininha, Gilberto Gil Quem não viu, simplesmente aplaudiu O pulo de João até Jorge Aragão Carnaval, tradição, cartola, jamelão Grande Otelo e mais Já não dá pra citar Bob Smol escreveu como se construiu Nosso imenso Brasil Nosso imenso Brasil Reagir Pro sistema sentir Que a forma correta de se libertar É viver, é zumbi Reagir Pro sistema sentir Que a forma correta de se libertar É viver, é zumbi Rap em rude Rude na ligeira Sujeito homem Chao Raquel Tchau, tchau.